E eu vou criar uma outra segmentação de ano, muito cuidado com isso aqui gente, sempre que vocês colocarem um gráfico só de mês certifiquem que vocês estão trabalhando com um ano específico, senão você vai estar cometendo um erro grave aqui, eu vou mostrar esse erro para vocês aqui, se vocês jogarem um erro total aqui no valores, eu sempre falo isso aqui, jogou um valor total aqui, o que é esse valor aqui de março, março de todos os anos, exatamente, como eu não falei que ano que é, ele está pegando o março de todos os anos, então isso aqui gente, é pegadinha, lembra do contexto, então pessoal, muito cuidado, se eu quero realmente março desse ano, eu venho aqui e coloco o ano que eu tenho, no caso aqui 2018 é o último ano que eu tenho nessa base, ou 2017 aqui, vou deixar 2017, bom, é muito cuidado com isso aqui gente, senão vocês vão mandar para o chefe, o chefe vai retornar e falar, ô mãe, como assim? A não ser que você queira realmente mostrar isso, como foi o acumulado dos últimos períodos, é uma outra possibilidade. Legenda Adriana Zanotto